Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Donkey Kong Country Tropical Freeze. E prosseguindo com a nossa série, nesse vídeo eu vou explicar como é que a gente vai fazer 200% o game, se é que a gente vai fazer, né? Primeiro de tudo, vocês estão vendo ali em cima no canto superior esquerdo que tem uma estrela, tem uma peça e tem o DK. Aquele DK, ele é em relação a esse Time Attack e a gente não precisa passar ele pra fazer o 200%, então eu não vou fazer isso. Então a estrela, ela quer dizer que a gente pegou o Kong e a peça quer dizer que a gente coletou todas as peças da fase, certo? Primeiro era isso que eu tinha que explicar, vamos agora pra dentro da fase pra gente falar mais um pouco sobre isso, se é que a gente vai fazer dessa maneira. Aí, beleza. Se bem que eu tô numa fase do último mundo, primeira coisa, deixa eu pegar aqui a minha anotação, beleza. Aí a gente pegou o controle de volta aqui aí, eu mudei pro gamepad porque eu achei o gamepad mais preciso. E como que a gente faz então os 200%? A gente vai coletar então as letras de todas as fases, lembrando que tem as fases secretas também em cada ilha. Então a gente tem que desbloquear também essas fases secretas, pegando os caminhos alternativos que vai ser muito importante. Então, pega todas as letras, pega todas as peças em todas as fases, até nas fases secretas. E em cada ilha vai ter uma fase final, digamos assim, uma fase desafio. Que nessa fase, vai ter um presente no final da fase. Que esse presente é uma gravura tal que você pega, que serve pra você colecionar também. É um, como se fosse um, como se diz? É uma estátua assim, que dá pra você virar e ver. Porque eu só vi uma que eu tava, eu tentei entrar no meu save pra passar um pouco, pra ver né, como é que era essa fase secreta. E daí eu passei pelo menos do primeiro mundo, peguei tudo do primeiro mundo e vi essa fase secreta. E ela é bem difícil, cara, me lembrou muito as fases secretas. Ou melhor, a única fase secreta que eu encontrei no Returns, que era pra você pegar uma das esferas, né. Que tem várias esferas lá no Returns. Eu encontrei uma esfera só e pra pegar ela foi numa fase muito tensa. Então, essa fase do presente me lembrou essa fase do Returns também. Então, cada ilha vai ter uma fase dessa, né. Que tem um presente, que a gente só tem acesso depois que a gente pega todas as letras e todas as peças. Ou melhor, ah não, tô enganado. É só o Kong que você precisa pra liberar essa fase secreta. Isso mesmo. As letras, ou melhor, as peças, a gente vai precisar pra porcentagem também, pra desbloquear as artes na galeria e tal também. Então, conta também porcentagem. Tudo isso conta porcentagem. Depois que você passou todas as fases do jogo, entrou em todas as fases secretas, pegou tudo quanto é colecionável. Lembrando que a gente não precisa fazer o... como é que era? Time Attack, Time Thrill. Não lembro como é que era, mas aquela corrida não precisa fazer pra você fazer os 200%. Mas fez tudo isso. Derrotou todos os chefes. Matou o chefão final. Depois de tudo isso, que ainda não vai ter alcançado os 200%, vai liberar o modo Hard do jogo. E você precisa terminar o jogo no modo Hard pra conseguir os 200%. Isso que vai ser muito mais tenso. O modo Hard funciona assim. Você tem que passar as fases, simplesmente completar as fases no modo Hard. Isso é bom. Você não precisa pegar as peças. No modo Hard vai ter as letras, o Kong, né? No modo Hard. Elas são de outra cor, elas são peças azuis. É bem diferente. Se você pegar aquela estrela que eu mostrei no início do vídeo, aquela estrela vermelha que estava no topo, ela vai ficar uma estrela azul, né? Em volta azul. E se você quiser pegar, mas você não precisa pegar. No modo Hard não precisa pegar as letras e as peças. É só você completar as fases. Então você completa todas as fases do jogo, tudo de novo no modo Hard. E daí sim, você consegue fazer os 200%. Por isso que eu não sei se a gente vai conseguir. Primeiro que eu vou ter que repetir o jogo inteiro de novo no modo Hard. E isso levaria, tipo, o dobro de vídeos que eu estava pensando em fazer para essa série. Então eu não sei se isso vai ficar viável. Tem uma alternativa. Tipo, eu passo no modo Hard o jogo todo, depois que a gente terminar a série, eu passo de novo no modo Hard. Ou melhor, passo no modo Hard pela primeira vez que eu nunca joguei no modo Hard. Daí eu mostro alguns trechos, talvez, não sei como vai ser. Eu acredito que vai ser bem difícil. Como funciona o modo Hard? Vamos lá explicar como funciona esse maldito modo Hard. Depois que eu descobri, eu fiquei bem triste. Eu não sei se eu vou conseguir realmente. Não prometo que a gente vai conseguir os 200%. Mas eu vou explicar aqui para quem tiver curiosidade. Primeiro de tudo, você não pode usar itens. Ou seja, tudo que você comprar na loja do Funk, não adianta. Não tem aquela vida bônus lá, aquele coraçãozinho. Não tem um papagaio. Também você não precisa do papagaio, não precisa das peças. Não tem nenhum tipo de ajuda. Nem... Eu acho que eu mostrei no primeiro vídeo. Você pode comprar o barril para usar um companheiro, né? Você não pode usar esse barril também. Então qualquer item não pode usar no modo Hard. Segunda coisa do modo Hard. Você só tem um coração. Ou seja, é hit kill. Qualquer coisa que encostar na fase, durante a fase, qualquer coisa que te dê um hit, acabou. Já era. Isso é um fator muito mais muito difícil. E lembra um pouco os jogos de Super Nintendo, né? Que era assim. Encostou no seu personagem e você morreu. Não tinha um escudo ou qualquer coisa desse tipo. Se bem que eram os dois macaquinhos, então você passava, controlava o outro. Outra coisa. Você não pode usar companheiros no modo Hard. Ou seja, você não pode entrar na fase com a Dixie. Tipo, o DK e a Dixie. Não dá. Você tem que ir com um personagem só. Isso é legal, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem bem grande. É uma desvantagem bem grande porque é só um macaco. Mas o bom é que, tipo, você pode entrar só com a Dixie. Daí você joga a fase inteira só com a Dixie. O mesmo com o Didi e o mesmo com o Crank. E eles entram com as habilidades que eles têm mesmo. Tipo, a Dixie vai voar, o Crank vai usar a Bengala e assim vai. Isso eu achei legal. Mas mesmo assim, é muito difícil. Um coração só. Passar a fase inteira sem levar dano é muito difícil. E pra piorar ainda mais isso. Nenhuma fase do modo Hard tem Checkpoint. Nenhum Checkpoint, cara. Você tem que passar a fase inteira com um macaco só. Com um coração. Você não pode levar dano. E não tem Checkpoint. Nossa, isso eu achei um absurdo. É muito difícil mesmo. O jogo inteiro. Todas as fases. Até a fase do presente que é dificílimo. Cara, eu não sei então se a gente vai... Se a gente vai fazer desse jeito, né? Eu posso tentar pegar... As peças que eu não peguei das fases que eu já mostrei. Eu pego em off. As letras a gente pegou em tudo. Então tá tranquilo. E as fases secretas dos mundos que eu não entrei. Daí eu acho que essas eu vou mostrar em algum vídeo. Porque eu acho que ia ficar legal. São fases novas, né? E pra série eu acho que fica legal. Então as fases secretas que a gente entrar. Que eu encontrar, né? Que eu conseguir entrar. Eu mostro num futuro vídeo aí mais pra frente da série. E eu acho que é isso. E também a última fase lá. A fase do presente. Eu mostro também. Essa vai ser meio complicado de fazer. Mas eu tento mostrar a fase dos presentes. Eu não sei também se eu vou conseguir. Eu entrei... Como eu falei, eu entrei no meu outro save. Pra tentar ver essa fase do presente. Foi muito difícil. E tipo, eu só entrei na primeira fase. São seis fases desse presente. Então a primeira já foi muito difícil. Imagina. Primeiro no modo normal e depois no modo hard. Vai ser... Vai ser bizarro. Não sei se eu vou conseguir. Mas de qualquer maneira é muita coisa, né? Que a gente ainda tem pra fazer. Tem muita coisa ainda pela frente. Eu não sei se vai virar isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Tipo, eu vou ter que jogar o jogo duas vezes. Eu não sei se vai ficar legal aqui pra série. Se a gente for fazer e eu não conseguir. Não sei. Daí eu gravo um vídeo. Dicando que eu não consegui e tal. Porque é realmente difícil, cara. É bem difícil mesmo. Eu acho que é um desafio pra poucos. E vai ser bastante tentativa e erro. Eu acho que... Um jogo que eu lembre que tem esse nível de dificuldade. Tipo, pra você platinar, né? Digamos que o 200% seria platinar o game. Lembrar um pouco do Catherine. Do PlayStation 3. Que eu já fiz série aqui no canal. Mostrei um pouco do game. E pra você platinar aquele jogo, cara. Além de você fazer um monte de coisa extremamente difícil. Passar em níveis completamente aleatórios e tal. E não tem como você decorar os padrões. Você tem que ir subindo e escalando as paradas lá. Além de tudo aquilo. Tem o troféu que você tem que passar todas as fases no modo hard. Tirando tipo a melhor nota em cada trecho. É um negócio impossível de fazer. Muito difícil mesmo. Extremamente bizarro aquele jogo. E eu acho que esse game aqui, o Tropical Freeze. Chega mais ou menos naquele nível ali. Eu gravei eu jogando essa primeira fase. E falando separado. Porque eu não ia conseguir prestar atenção na fase. E falar junto. Eu tinha que prestar atenção aqui na anotação que eu fiz. Porque tudo isso eu fui atrás, né? Eu pesquisei um pouco. Pra ver. Porque eu tava achando estranho. Porque a gente tava em 50%. Eu tava perto do final do jogo agora. E ainda tava em 50%. Eu não tava entendendo por que estava dessa maneira. Eu até entrei no meu outro arquivo, né? Porque lá eu já devo ter pegado mais coisa. Coletado mais itens. E não, cara. Tá vergonhoso o meu arquivo. O meu outro arquivo. Eu terminei o jogo com 69%. Mas tem várias ilhas que eu não fiz absolutamente nada. Tipo, a quarta ilha eu não peguei nada. Então a gente vai continuar nesse aqui mesmo. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí, sem se matar. Isso. Opa. Vamos ver como é que vai ser. Cara, essa fase aqui já tá num nível bizarro. De dificuldade. Vai aparecer alguma coisa? Eu peguei o... Nossa, eu peguei o Kong. Olha que beleza. Ui, vai logo. Ok. A gente acabou deixando algumas peças, eu acho. Deixa eu ver. Faltou qual? É, faltou aquela do finalzinho. Aí, beleza. Vamos mais uma fase, então. Ali que liberou. Viver essa bagaça. Aí. Vambora. Essa fase não tem o Time Attack, Time Thrill, não sei o nome. Que é interessante. É mais um adicional, né? Essa corrida contra o tempo. Eu achei bem interessante isso, né? Faz quem quer. A gente começa aqui num templo. Não sei. Olha só. Pelo menos parece. Um templo. E a música... Cara, a música dessa ilha, de todas as fases, é muito legal. Eu gostei. Parece aquela música lá do início. Cara, tinha coisa aqui. Caramba, quase que eu me mato. É tudo caindo nessa fase, é isso? Caramba. Ah, olha aí. Bem escondido. Vamos lá. Esse minigame deve ser aquele que gira. Não é tão difícil. Aí, se você acertar... Ah, maldito. Ih, aquela bananinha vai ser o problema. Aê, peguei você. Tensa, hein? Nós temos cinco peças nessa fase. Cacetada. Vamos lá. Primeiro a gente achou. Olha onde tá aquilo. Ok, não tá tão difícil. Gira e pula. Ah, cara. Eu caí bem na lança. Caramba. Aqui tem um negócio que provavelmente vai ser importante. Vamos ver o que eu estou achando. Vai, cara. Manda mais um. Aí, eliminado. É, vai ser importante aqui. Deixa eu ver. Estamos todos bem. Nossa, pensei que ia acertar ele. Ih, eu vou ter que dar um pulão. Vai lá. Não, eu errei. Vou ter que pegar. Não tem jeito. Boa. Uou. Caramba. Barato. É louco. Pula no peixinho. Boa, boa. Manda mais uma. Aí, agora eu vou ter que usar esse bicho pra subir. Ou não. Ah, olha quem a gente achou. Tem que ser o Didi? E o que tem aqui escondido? Olha onde você está vendo. Ah, não. Não é pra cá, não. Deve ser aqui pra frente. É aqui? Ah, eu estou vendo. Estou vendo. Ih, eu tinha que ter usado a parada aqui. Eu não sabia. Nossa, que vacilo. Eu vou ter que... Ah, tem um maluco ali em cima. Nós não estamos em perigo. Aí, agora dá pra usar o Didi aqui. Fica até mais fácil. Dá pra coletar umas vidas aqui pra frente, mas eu não sei se eu vou fazer isso não. É, funcionou bem. Vamos fazer, porque daí a gente já gasta. Ah, peguei uma vida só. E usa esse maluco pra tacar em alguém, talvez. O que essa pedra faz? Ela mata a gente? Ela mata a gente. E o bagulho está descendo. Checkpoint. Tem coisa aqui, tem coisa aqui. É isso? Tinha uma coisa ali na frente que a gente perdeu essa impressão? Aproveitando, né, que a gente passou aqui no checkpoint agora. Aqui é onde? Ali, ali! Nossa, lindo! Boa! O problema é que a gente está sem o Didi, né? Eu devia ter voltado. Pra pegar o Didi. Tá, vamos assim então. Tomara que eu não precise dele. Provavelmente eu vou precisar. O que a gente ganha? O que a gente ganha? É, não sei o que a gente ganha, não vai dar tempo. Tomara que não seja uma letra. Olha lá! Boa, boa! Não, eu vou me matar! Aqui? Boa! Voltamos bem, voltamos bem. Pula! Eu acho que a gente está chegando no final da fase. Acredito eu. Ah, não. Caramba! É aqui? É aqui? Boa! Ai, estou ficando para trás. Passou, está indo tudo automático. Aqui não. Corre, corre! Nossa, quase que eu caí no maluco do espinho! Caramba, não deu tempo. Ô, louco, peguei tudo. Uou! Tomara que não tenha que pular. Pulou! E aqui a gente acerta. Aí, legal. Essa fase até que não foi tão difícil, mas ela foi bem divertida. A gente pegou o Kong e pegou todas as peças. E aí, maravilha! Essa daqui foi então um 100% de aproveitamento. E eu vou aproveitar o tempo desse vídeo para finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!